Fala meu povo, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o momento que você vai estar me assistindo, mas desde já peço que você se inscreva, que você comente, compartilhe. Vamos por aqui, passando aqui pela cidade de Itaú, aqui no Rio Grande do Norte, beleza? Estão aqui registrando essa cidade aqui, cidade de Itaú. Ainda não dá pra ver muito que a gente passa por fora da cidade, na BR, até que a desenvolvida zinha cidade é grande. Vou filmar desse lado aqui um pouco. Eu ia filmar na hora que eu estava o rinho de madrugada, mas estava escuro, não dava pra ver muito a cidade, né? Ia ficar uma filmagem ruim, né? Agradecer a galera aí que tem se inscrito no canal. Dá um abraço aí pra galera do Rio Grande, galera da Paraíba, galera de Alagoas, além do Ceará, galera do Rio de Janeiro, São Paulo. Aquele abraço, viu? Vamos por aqui, passando aqui nessa estrada, nessa BR aqui, só Jesus na causa, vamos? E aqui eu vou te contar a situação. Mas tem que entrar na contramão. O negócio, mano. E aí, tá aqui, ginásio aqui, ó. Olha esse motivo. Ruin demais, é ruim demais, olha. Tem que passar de primeira. Não dá problema. Deus me livre, os governantes aí, que só Jesus na causa, mano. E o pior, é nada, né? Aqui o lado aqui, ó. Eitaú, parque de vaquejada grande ali, ó. Dá pra ver muito. Tá distante, olha esse algum zoom. E o pior, galera, que os caras vai remendando os buracos aí, remenda num canto, outro não. Deixa a remenda onde não tá com tanta precisão e onde tá precisando os caras não arrumam, né? Porque aquele, aquele, aquele buraco ali, não é nem mais um buraco, é uma cratera. Quando a gente passa, passou agora, faz tempo, desde o começo do ano, aquele buraco ali já tava ali. E cada vez mais ficando piões, os caras não, não nem aí pra nada. Deus me livre. Aí vai lá na frente, remenda um buraco aqui, outro ali. Se tiver um buraco de distância um pouco a, a 20 metros, os caras, remenda um que tá bem pertinho, não tem coragem de remendar aquele outro. Deus me livre, ruim demais. É isso que eu registro aí da cidade de Itaú, aqui no Rio Grande do Norte. Tá registrado aí, mais uma cidade aí, beleza? Já vim aqui uma vez, tava parado. Parado não, eu tava trabalhando, só que no dia seguinte eu não ia trabalhar, era foda. E aí eu vim com o pessoal da banda, eu vim com o caminhão da banda, Bonde do Brasil, né? Trazer as coisas da banda aí. Passei a noite aí. Lá na pousada, né? Que o motorista não pode... Não pode ficar em festa, né? Tem que descansar pra no outro dia seguinte já viajar. Mas... Experiência, né? A gente vem, pega experiência. E... É só sucesso. Graças a Deus. E aí apareceu a oportunidade, o colega meu ligou pra mim e disse... Vai, eu estou com quem vai tá aqui. E eu fui. No outro dia seguinte a gente já tava em casa, já pertinho, né? Mas é isso aí. É registrado aí. É um restaurante na... A gente chegou cedo, a gente jantou ali, no restaurantezinho que tem ali. É um restaurante ali, ó. É a experiência que conta, né? Eu tenho até fotos do caminhão que eu vi. Caminhão da banda. Sempre gosto de registrar. Tô registrado. Depois eu vejo se eu coloco... Se eu encontro a foto do caminhão pra deixar... A vocês aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Comente. Compartilhe. Deixe seu like. É agradecer a galera aí que tem comentado no canal. Um abraço pra todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tem que se ajudar, tem deixado seu like, tem visualizado o vídeo. Beleza? Agradeço a todos vocês de coração. Um abraço. Deus abençoe a todos e... Tudo bom! Deus abençoe a todos e...